Nossa Senhora Aparecida, que completa 300 anos e que percorre o país. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Solange Souza, que acompanha os passos da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Boa noite, Solange Souza. Hoje tem celebração na Catedral de Teresina? Exatamente, Solange. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Catedral de Nossa Senhora das Flores, lotada nessa celebração que era esperada pelos fiéis católicos do Biauí há muitos anos. Uma missa com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, encontrada no Rio Paraíba do Sul em São Paulo há 300 anos e que é considerada pelos católicos muito milagrosa. A missa é celebrada pelo arcebispo João Jacinto Brito, quase celebrada por mais de 10 pais, reúne uma grande multidão. A gente observa aqui muitas pessoas emocionadas com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. A imagem chegou ontem à noite em Teresina, percorreu várias avenidas, recorreu na capela do 25º Batalhão de Caçadores e amanhã segue para o interior do estado. Eu confesso a partir de agora com o Fernando Alencar, que é o coordenador de todo esse evento. Esse é um momento muito especial para os católicos do Biauí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um momento extremamente especial porque Maria, que é modelo para todos nós, ela é a primeira discípula. Então a gente está aguardada nesse momento com muito carinho e com muita expectativa. Extrema importância e de alegria ter a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição Aparecida entre nós. E a programação para o interior do estado? São cinco municípios que vão receber a imagem? Sim, ela sai daqui amanhã, vai Água Branca, Valença, Santa Cruz dos Milagres, Mons. Gil e o Leão retornando para a Teresina e a gente continuar sua peregrinação conosco. Muito obrigada, Fernando. Joel, sua missa começou pontualmente às seis horas da tarde. Nós estamos aqui na parte externa porque é praticamente impossível entrar na Catedral de Nossa Senhora das Tórias nesse momento. Essa missa que é transmitida ao vivo para a Catedral de Aparecida lá em São Paulo. Lembrando que essa imagem é uma réplica e que representa Maria, a mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Redentor da humanidade. Joel. Muito obrigado, Solange e Souza, pelas informações da Catedral de Teresina nessa celebração especial.